Esta carta que escreveu ao Presidente do Governo Regional, relativamente à prometida obra do Porto Comercial das Velas, qual é o teor deste documento? É uma carta que alerta o Presidente do Governo Regional para alguns problemas que o projeto apresentado recentemente aqui da implantação da Nova Gar Marítima, suscita. Esta carta vem na sequência de alguns georgenses que mostraram a sua preocupação e que vieram até mim como deputado manifestar a sua preocupação por acharem que esta obra não corresponde a um bom funcionamento do Porto. Também no meu entender concordo que esta obra tem acessibilidades exíguas, o parque de estacionamento é muito limitado, depois não foi contemplado a parte dos pescadores que nesta recém inaugurada obra o Porto dos Pescadores ficou um pouco aquém do desejado por esta atividade, tanto que a grua se mantém ainda no caixa comercial e é necessário um espaço amplo para manobrar a grua, para não interferir com a zona de passageiros. Além disso, também não foi tida em atenção a zona de estacionamento dos barcos que muitas vezes têm que estar sobre o caixa, ocupando lugares de estacionamento e também entendemos que os pescadores, se não têm condições de segurança para os ter dentro do Porto de Pescas, têm que ter um espaço com digno e em segurança para manter as suas embarcações durante os períodos de inverno. Além disso, esta região, estando vocacionada para o turismo, que tanto se tem falado sobre turismo de qualidade, não se entende como é que é possível que os autocarros de turismo passem a ter acessibilidade à nova garra marítima através do parque de contentores. Penso que esta é a altura certa para apresentar estas questões e estas preocupações ao governo regional e esperemos que o governo tenha consideração por isso, que reveja e encontre uma solução adequada para termos um Porto Comercial com futuro e para o futuro. Está o PSD São Jorge preparado para reunir com a Secretaria dos Transportes e Turismo para apresentar estas propostas e talvez as possíveis soluções para este mau entendimento do projeto? Certamente que estamos sempre prontos para colaborar e para apresentar propostas. Soluções, os técnicos, certamente são as pessoas indicadas para apresentar melhores soluções. Legenda Adriana Zanotto